Isso vai causar mais oleosidade na pele e aí se o problema, né, a sua questão com as espinhas tá ligado diretamente à oleosidade, o sol... Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre três mitos e uma verdade sobre espinha. Tá aí um assunto que, cara, sério, tem muito mito no meio disso aí e tem muita verdade que a gente também acha que é mito, mas que, cara, é verdade. Então, se você passa por isso, calma, fica tranquilo, assiste esse vídeo aqui. Depois, se nenhum desses mitos aqui, em verdade, te ajudar a resolver o seu problema de espinha, tem uma playlist aqui no canal só sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Tem vários vídeos de coisas que você pode fazer em casa, procedimentos que você pode fazer em clínica de estética. Eu sou uma pessoa que eu passei por quem tá acompanhando mais tempo aqui no canal, eu falei sobre isso. Lá no Instagram também viu que eu passei por um problema muito grande de espinha há pouco tempo. Eu nunca tive tanta espinha, nem na época da minha adolescência, pré-adolescência, eu nunca tive tanta espinha quanto eu tive há uns três meses atrás. Graças a Deus eu consegui resolver. Acho que eu passei dois ou três meses fazendo vários tratamentos intensivos de espinha e graças a Deus consegui. Acho que eu falei graças a Deus várias vezes, mas porque realmente foi uma coisa que, cara, foi uma porrada na minha autoestima e eu fiquei muito mal. Então, enfim, se você tem problemas em relação a espinha, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos que eu vou deixar no card e que também é só você ir aqui na parte de vídeos aqui no canal que você vai ver que tem vários. Primeira afirmação é, as espinhas só acontecem em peles oleosas. Pra você isso é uma verdade ou isso é um mito? Isso é um mito. As espinhas, elas não acontecem apenas em peles oleosas. Existem também fatores genéticos que podem ocasionar as espinhas. Tirando todo aquele vocabulário mais técnico, o que acontece? Existem pessoas que têm uma probabilidade genética por questão de tipo de poro, questão de produção de queratina, enfim, que tudo isso pode ocasionar essas pessoas terem uma maior probabilidade de ter inflamação na pele. E aí, isso não quer dizer que só porque a pessoa tem a pele oleosa, ela vai ter espinha. Algumas pessoas não têm a pele tão oleosa, mas têm muitos problemas de espinha por conta disso. Por ter uma predisposição genética maior a ter essas inflamações na pele. Porque as espinhas são isso, né? Elas são um tipo de inflamação que acontece na nossa pele. Então, existem fatores genéticos que podem fazer com que isso seja de uma forma mais grave, mais intensa, independente da pele ser muito oleosa ou não. E outras coisas também que podem ocasionar espinha e que não estão ligadas necessariamente ou diretamente a quem tem pele oleosa. Estresse e também hormônio. Se tiver com os hormônios desregulados, isso pode ocasionar espinha também. Segunda afirmação, ficar no sol ajuda a secar as espinhas. Pra vocês, isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito. Ficar no sol não vai secar as suas espinhas. Muito pelo contrário. O sol vai ativar as glândulas sebáceas e isso vai causar mais oleosidade na pele. E aí, se o problema, a sua questão com as espinhas, está ligado diretamente à oleosidade, o sol vai estimular ainda mais essa oleosidade e vai te dar mais espinha. Fora que tem um grande agravante que o sol pode fazer com que fique marcas no seu rosto. Então, muito pelo contrário. Quando você está com as espinhas muito afloradas ou você está com espinhas no rosto, você não deve esquecer, em hipótese nenhuma, de usar o protetor solar. Porque o protetor solar vai proteger o seu rosto do sol e aí vai evitar a mancha de espinha. Protetor solar, isso, gente, é independente de você estar com espinha ou não. Você precisa usar o protetor solar por diversos fatores, além de deixar a marca de espinha. Questão de prevenir o envelhecimento, questão de, até mesmo, de proteger a sua pele por causa de câncer de pele. Então, é importante e indispensável você usar protetor solar todos os dias, independente de você estar com espinha ou não. Mas, esse lance de que o sol ajuda a secar a espinha, mito. Terceira afirmação, espinha é coisa de adolescente, sabe? Ter acne, isso aí é coisa de adolescente. Para você, isso é uma verdade ou é um mito? Isso é um mito. As espinhas, elas podem acontecer tanto no período da adolescência, quanto no período da juventude ou na fase adulta. Por isso, tem as espinhas que são chamadas de acne adulta. Que, geralmente, elas estão ligadas à questão do desequilíbrio hormonal. E aí, na fase adulta, algumas pessoas passam por isso. Pode ser de uma forma natural ou pode ser até mesmo por conta de uso de algum tipo de remédio, de algum tipo de produto, né? Que foi o meu caso, que eu tomei o anúncio e aí fez esse descontrole nos meus hormônios e foi onde eu tive as espinhas. Na questão das mulheres, tem o caso do ovário policisto, que também pode causar um desequilíbrio hormonal e causar as espinhas. Então, existem outros fatores que podem causar espinha, não só na fase da adolescência. Então, se você chegou na fase adulta, tá tendo muita espinha, pode ser algum desses fatores que eu falei. Geralmente, espinha, por conta de desequilíbrio hormonal, às vezes vem muito na parte do pescoço, na parte aqui perto da boca. São áreas que, geralmente, são mais sensíveis a ter espinhas por conta do desequilíbrio hormonal. Quarta afirmação. Lavar o rosto várias vezes ao dia diminui a probabilidade de você ter espinha. Como eu já falei três mitos aqui, né, você sabe que essa é uma verdade. Então, sim, lavar o rosto várias vezes ao dia, isso pode aumentar a probabilidade de você ter espinha. Algumas pessoas têm essa ilusão que acha que você lavar o rosto várias vezes, o seu rosto vai estar mais limpo, então, consequentemente, você vai ter menos espinha. Mas não é assim que funciona. Porque lavar o rosto várias vezes, isso faz você retirar a oleosidade natural da tua pele. E aí, o que o teu corpo, ele entende? Tá faltando oleosidade. Então, vou produzir mais oleosidade, porque a quantidade que eu tô produzindo não tá sendo suficiente, ainda tá faltando. E aí, acontece o que a gente chama de efeito rebote. Então, não, você não deve lavar o teu rosto várias vezes ao dia. Costuma ser indicado pelos dermatologistas lavar, no máximo, de duas a três vezes. Mas, assim, três vezes já é um caso muito extremo. Então, se você não foi nenhum dermatologista, lava só duas vezes ao dia, de manhã e à noite, tá tudo certo. Me conta aqui embaixo qual dessas coisas aqui foi novidade pra você, qual que você já sabia. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo genética. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.